Ah, como tá bonita a coleção que a Medi fez aqui pra Faros. Olha só, você tem calça estilo pescador, corsário, a capa com detalhe de aplicação de silicone. Você tem camiseta, você tem blusinhas, conjuntos, calçadinhos, vestidos, açaias estilo envelope. Você tem com bico que tá usando bastante, porque realmente a Medi capricha. Agora, pra você entender, é importante você ver as imagens da fábrica. É o controle da confecção aqui ao lado, pra chegar até você os produtos de qualidade com preço acessível. Aqui você paga, olha, quatro vezes sem juros. Quem usa tamanhos grandes em conta aqui na Faros, muita opção. E eu quero dar exemplo de preço. Olha só que legal. R$23,99, uma saia como essa em bico. Tá na moda, você tem aqui na Faros. R$23,99, aquela blusa branquinha também lá em cima. Olha uma saia como essa com aplicação em silicone. Você vê um detalhe de um corte de uma fenda na frente. Olha essa rosa que tá no auge da moda também, R$23,99. Camisetinha. Vai viajar, vai pra praia, olha só que você tem bermuda, camiseta. Olha, as camisetinhas R$15,99, aquela cinza que é um pouco mais discreta. A branquinha com detalhe da margarida, também legal, né? R$15,99. Você tem, olha só, baby doll, você tem camisola, você tem a linha social, já tem vestidos pra festa. Você tem moda praia, inclusive com as saídas de banho, que realmente estão super caprichadas. Conjuntos, saias, vestidos, pra você arrasar. Realmente é medir, capricha. Cada semana que a gente chega aqui, tem mais novidade pra você. Gosta de uma linha mais discreta? Olha que bonito um conjunto como esse aqui que você pode fazer. A blusa, R$22,99. Olha só que legal, uma calça como essa, R$19,99. Lembra que aqui você paga em quatro vezes sem juros. Você tem muito mais opção, até mesmo pra você presentear, lembra? Tamanhos grandes até os 60, você tem aqui. E olha só as cores também, é pra escolher, comprar e comprar bastante. Porque realmente aqui na Faros, já tem que se aproveitar agora pra final de ano, tem que vir pra cá e já comprar pra moda, já pra essa moda festa, né? Claro, você vai ter formatura, você vai ter festa, vai ter o Réveillon, tem que comemorar bastante. E tá abrindo todos os dias, de segunda a sábado das 9 às 19, domingo das 10 às 18. Tem diversos endereços, aqui é na Moca, você também tem São Bernardo, Cambuci, Moema e Santana. Qualquer dúvida, ligue 6601-6209. Tamanhos grandes até os 60, a moda feminina, puxa a vida com tanto bom gosto. Aqui na Faros, vem pra cá. Tampo que suana! Tampo que suana! Tampo que suana!